Nesta quarta-feira, Goiás e Atlético Goianiense disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida disputado no estádio Antônio Ascioli, as equipes empataram por 0 a 0. Agora, no jogo da volta, no estádio Aile Pinheiro, a torcida esmeraldina esgotou os ingressos em 14 horas. Será que nessas condições o Goiás é favorito? Vamos conferir as opiniões dos nossos comentaristas. Com toda sinceridade, apesar de todas essas vantagens, o Goiás é um time mais descansado. O Goiás vai jogar no seu campo. O Goiás terá o apoio total do seu torcedor. Serão 13 mil vozes esmeraldinas lá na Serrinha. Mas nem assim eu vejo o Goiás como favorito. Porque o Atlético tem um time bom que equilibra o jogo em qualquer situação. Aliás, o Atlético tem jogado bem também fora de casa. E aí é o orgulho próprio do jogador. É querer tirar da competição o maior adversário. Tem a história do dinheiro que pode salvar a vida do clube e ajudar até os próprios jogadores. Eu vejo o jogo, sim, com um equilíbrio muito grande. E até no quem é quem que se fizer, normalmente vai ser 6x5 para um ou para outro. Não há favorito para o clássico desta quarta-feira, Goiás e Atlético no estádio Alempieiro na Serrinha. O Goiás vive um bom momento no campeonato brasileiro. Está no meio da tabela, Pedro Raul, um dos artilheiros da competição. Mas o Atlético tem um bom time, principalmente no meio campo. O Jorginho pode escalar, por exemplo, Edson, Marlon Freitas, Jorginho, um trio. Ou pode fazer um quarteto colocando aí o Wellington Rato. Então fica muito forte o time do Atlético, coisa que o Jair Ventura não tem essas opções para formar um meio campo forte. Portanto, um jogo muito equilibrado, não há favorito. Essa decisão da vaga pode ser, inclusive, nos pênaltis. Por ter cumprido melhor o seu papel no jogo de ida e conseguido um empate fora de casa, por jogar o segundo jogo em casa, com o estádio lotado pela sua torcida, e estar vivendo um melhor momento no campeonato brasileiro da Série A, melhor classificado na tabela, a gente pode dizer que o Goiás é favorito para o segundo jogo por esta Copa do Brasil, para ficar com a vaga. Mas favoritismo em clássico, ele vai só até o jogo começar. Quando o jogo começa, é preciso confirmar esse favoritismo. E o Atlético já provou na casa do Goiás, que não teme jogar na Serrinha. Foi campeão lá. O que eu tenho certeza é que será um grande jogo, sem dúvida nenhuma. E o Atlético já provou na casa do Getúlio.